Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer uma make com vocês e sei lá o que vai dar nessa make. Eu já tô com a pele pronta, parece que eu tô muito branca, mas eu não tô não. Sim. E eu decidi fazer assim, vou fazer uma make e sei lá o que vai dar, né? Vamos fazendo, vamos ver o que vai dar, tá bom? Então, vem comigo, a pele já tá pronta, já tá tudo esquematizado e vamos ver no que vai dar, né, meus amores? Vem comigo, vem, 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 vem. Eu tive uma ideia de colocar um batom metalizado no olho, que é esse tom aqui de vermelho, tá? Ele é o... esse aqui é da Louisense, Louisance, Louisance. E ele é o da cor 1. Eu pensei comigo, vou fazer uma maquiagem aqui com este batom e sei lá o que vai dar, né? Seja o que Deus quiser. Vamos ver como vai ficar essa make. Bom, pra começar, eu vou pegar um tom de marrom e meio alaranjado. Esse daqui é da Bittarra, esse daqui é na cor 01, essa paletinha. E vou usar esse tom aqui, que é um laranjinha, e esse outro marronzinho aqui, que é um tom mais frio, sei lá, quente, não sei. E vamos marcar o côncavozinho. Olha, na pálpebra eu já apliquei corretivo e pó, pra ficar mais fácil de selar tudo aqui. Agora, primeiro, eu já apliquei nesse daqui, que foi o tom marronzinho. Eu vou aplicar esse tom aqui no meu côncavo. Aqui assim. Tá bom, tá, vai arrumar ela, tá bom. Agora, gente, peraí, vou apagar essa luz aqui pra ver se fica melhor. Pronto, agora melhorou. Agora, com esse laranjinha, com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho e vou esfumar também em cima deste marronzinho. Gente, eu preferi essa luz aqui pra ver melhor, né? Né, gente? Pronto. Esfumados. Agora eu vou começar a vir com o batom, né? Vamos ver como isso vai ficar. Vamos lá. Já apliquei nesse olho aqui, ó, e deu uma pequena esfumadinha só pra, ó, o redãozinho assim dele. Só pra chegar junto um pouquinho com o marrom e o roxo. Vou aplicar aqui agora. E eu aplico ele em toda a minha pálpebra móvel, tá, gente? Toda a pálpebra móvel. Pálpebra móvel é essa que se move. Pálpebra fixa é essa aqui, tá? E aí eu venho, ó. Eu esfumo ele com um pincelzinho mais de precisão. Porque como é um batom, a gente tem que esfumar com ele um pouquinho mais de precisão, tá, gente? E aí, como ele ficou meio molhadinho, a gente precisa fazer uma coisinha bem legal aqui nesse olho. Sei lá, né? Óbvio. E aí tem uma sombra nessa paletinha da Bittarra que a gente... que eu tava usando, que é essa daqui, que ele é um vinho meio cintilante. Então a gente vai usar ele, né? Mas antes eu vou esfumar mais um pouquinho, esfumar com o marrom e o laranjinho. Então eu venho aqui, ó, no marrom e no laranjinha. Junto os dois. Tiro o excesso. E venho esfumando um pouquinho mais aqui assim, ó. Feito isso, esfumei mais um pouquinho. Eu vou vir com com o mesmo pincelzinho que a gente esfumou o batom e vou vir com a sombra vinho. Eu acho que eu nunca usei essa sombra. Ó, e vou pegar ela, tirar o excesso e dar uma aplicadazinha aqui, né? Toda a própria móvel. E aí eu aplico ela e não chego até o final. Por quê? Porque no final eu vou fazer um outro esquemazinha, tá? Bom, gente, agora eu vou aplicar um delineador. Só que eu não vou puxar o gatinho, tá? Você pode usar o delineador em gel, em líquido ou em caneta. Eu vou usar em caneta porque eu acho bem mais fácil de aplicar e tudo mais. Já você, que é uma dica extra que eu vou dar pra vocês, aplica com em gel ou em líquido porque ele fica mais escurinho e dá mais aquela aquele toque suave na maquiagem. Toque suave não, fica mais bonito, né? Então eu vou aplicar com a caneta delineadora e eu vou aplicando, gente, ó, até o final. Quando chegar aqui no final, eu paro no momento que você suga o ar. Ó, cheguei aqui no final e eu paro. Por quê? Porque eu vou fazer um truquezinho, né? Agora, vou fazer o outro lado e já volto. Feito isso, os dois até o final aqui, eu vou vir com... Se você quiser aplicar uma fitinha aqui pra fazer certinho e tudo mais, você aplica. Se não, vamos no risco do dedo mesmo, né? Eu vou pegar esse tom mais escurinho, preto da Bittarra, que ele é mega preto mesmo, então, vai com calma aí. Tira o excesso pra não pingar na pele, se você já tiver com a pele feita. Então, eu venho e aplico aqui, ó. Opa! Tá saindo não. Gente! Que preto é esse? Ah, o outro é que tem brilho que sai mais. E tem uma raiva de usar preto por isso. Ó, fiz isso, deu uma mega manchada, né? Vou fazer do outro lado também a mesma coisa. pega uma manchadinha assim. Um lado tá mais escuro que o outro, né? E agora a gente vai esfumar. Vamos esfumar, né? Aí eu venho com um pincelzinho de esfumar com a mão bem de levezinha e esfumo ele só aqui no finalzinho mesmo, tá, gente? Nada de ir pro meio. A mão não vai dar certo esse negócio. Só aqui mesmo. E aí eu fico com ele fazendo movimentos circulares. Ai, Larissa, tá estranho. Tá muito estranho. Tá muito vermelho com preto. Calma, gente. Gente, isso tudo vai se resolver. Eu espero. Esfumo, esfumo, esfumo. Quando você tiver com preguiça você vai lá e esfuma de novo. Esfumou, esfumou, eu volto com um tonzinho mais escurinho. Um pincel de esfumar. Um tom de marrom. E venho e aplico aqui, ó. Entre o vinho e o marrom pra dar um acabamento mais suave. Aqui não. Pra fazer, tipo, um degradê. Só que eu acho que não tá fazendo merda nenhuma aqui. E aí, com o pincel mais limpo eu volto com o primeiro marrom que a gente usou e o laranja. E vou esfumar aqui em cima de novo. Tá? Só, tipo, ah, tô avisando que aqui é meu espaço. Tipo assim, sabe? E aí, eu vou voltar com outro pincelzinho que eu cliquei com o pretinho e vou vir e vou vir mais pra cá com ele. Sim. Agora, como eu não sou feliz só com tons assim, eu quero um brilho nessa maquiagem. Tá? Eu quero um brilho, eu quero um brilho. Vou iluminar isso tudo aqui, gente. Pelo amor de Deus, vamos iluminar. Né? Que ninguém merece ficar sem iluminar. Vamos iluminar esse olho. É... Eu tenho aqui vários pigmentinhos assim, tá, gente? Ó. Esse daqui seria um tom mais cobre. Dá pra me usar? Dá pra me usar. Vou procurar aqui um pigmento pra deixar mais legal vinha essa maquiagem e eu já volto. Antes de eu colocar esse pigmento glitter, muito glitter, eu vou aplicar o iluminador normal do olho e tudo mais, tá, gente? Então, ó. Bavinho. Vou pegar aquela corzinha mais iluminada da paleta, que ela tem um brilhozinho, né? E vou iluminar aqui, ó. que ela iluminei, então. E aí, na parte de cima eu vou vir sem babinha, tá, gente? Por quê? Porque se eu vir com babinha vai dar uma sujeirinha, né? Então eu vou vir sem babinha, vai ficar muito pigmentada. ó, eu vou vir sem babinha da minha iluminada básica. Assim, 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 assim. E agora vamos para o glitter pra pigmentar, né? Pra ajudar a colar um pouquinho. A coisa que eu mais usei da Mary Kay foi isso, além da bala, da base, da bala, que bala. Vou vir com o dedinho mesmo, apliquei aqui na mão, ó, tiro o excesso e aplico bem aqui, ó, opa, mais no centrinho do olho, mesmo, mesma coisa do outro lado, mais no centro do olho. Pronto, feito isso, agora a gente vem com o glitter, tá parecendo a cor o glitter da minha unha, né? Parece com o tom. Vou vir com o dedo, vou vir com o dedo. Vem, ó, coloquei o dedo aqui dentro. Gente, isso é maravilhoso, eu amo glitter. E vou vir, ó, e dou um aplicadinho aqui. E vou fazer o outro lado e já vou. Ai, meu Deus, caiu um glitter dentro do meu olho. A de que é o seguinte, gente, aonde você aplicou o fixador, ela vai grudar. Quando você passar um pincel e aonde você não aplicou, ele vai sair tranquilo, tá? Então, ó, passa ali e sai tranquilo. Tem que falar que eu já tô cheia de glitter aqui, ó. Ó, meu Deus. Dica Master Larissa Carvalho aqui pra vocês. Vou pegar um toque de pó, ou um pouco de pó, e vou vir, ó, e retirar esse pouco desse brilho, meu Deus. Aí, saiu. Do meu lado saiu. Ó, o pó, ele arrasta todo o brilho que tá solto na pele. Essa é a dica. tô branca, pálida demais. Gente, eu não tô pálida, tá, ó? Fica assim a make. Vocês verem. Agora eu vou terminar o olho, que é fácil, tá, gente? É só passar uma máscara de cílios, um lápis bege embaixo. Vou passar um lápis bege aqui embaixo. E a máscara de cílios e já tá pronta, né? Bom, e é isso, gente. A gente começou com a make não sei no que vai dar e acabou dando uma make de festa, né? Porque sair na rua de dia com essa make aqui não cola não, né? Então, gente, é isso. Ó, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar pra galera, mandar pra todos os amigos e espero que vocês também estejam gostando do VEDA. Coloca aqui nos comentários abaixo qual os próximos tipos de vídeos que vocês querem ver, desafio. A gente tá aceitando tudo, né? Ó, eu passei um gloss só na boca porque tem muito brilho no olho e se a gente botar um batonzão aqui, não vai dar muito bem certo, né? Ninguém vai saber pra onde olhar. Se olha pra boca, se olha pro olho, tá bom? E é isso. Um beijo. Ah, gente, não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que vai ao ar no VEDA. É 31 vídeos, então não se esqueça de colocar aí. Ativa esse sininho, mulher, por favor. E o menino também. Pra vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que vai ao ar, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!